Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que essa jornada de conhecimento que a gente começou aqui seja boa para vocês, que vocês aproveitem muitos conteúdos, não só da aula de língua portuguesa, como de todos os outros professores que estão aqui fazendo esse projeto. Eu sou a professora Luana, então, para quem não assistiu a primeira aula, pode ir lá no YouTube, pode procurar. Eu vou trabalhar a disciplina de língua portuguesa com vocês e tentar preparar vocês, então, para esse projeto maravilhoso que é o Pré-ENEM. Eu faço parte da segunda coordenadoria e eu quero encarar junto essa proposta. Hoje a gente vai falar sobre Morfologia 2. Pode passar o slide. Se vocês lembraram, na última aula, eu falei sobre classes de palavras. Eu dei uma retomada nesse organograma e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele com vocês. Eu vou destrinchar algumas dessas classes gramaticais. Não vão ser todas, porque não vai dar tempo de a gente ver tudo hoje. E a gente vai, então, ver como é que elas funcionam na prática. Pode passar. Substantivos. O que são os substantivos? Eu achei mais fácil mostrar para vocês através de imagens. Melhor do que eu definir aqui, dar um nome, substantivo é tal coisa, é eu mostrar para vocês como é que eles funcionam, qual é o papel que eles fazem. Se a gente for olhar aqui o que está no quadro, o que está no quadro, o que está aqui no telão. Substantivo. Aqui. A gente poderia chamar isso de tijolo. Aqui, a gente poderia chamar de projeto. Aqui, pedreiro, ou trabalhador, ou construtor, ou arquiteto, ou engenheiro. Isso aqui, construção, obra, casa. Tudo isso é substantivo. Por quê? Substantivo vai ser a classe de palavras que vai denominar as coisas. Ela vai dar nome a tudo que existe. Tudo que vocês conseguirem pensar, tudo que vocês conseguirem lembrar e nomear, isso é um substantivo. Próximo slide. O substantivo, ele vai ter classificações. Vocês vão perceber que isso é bem recorrente em língua portuguesa. As classes de palavras serão organizadas de acordo com as suas características, como substantivos, e dentro dessas características, a gente vai ter alguns desdobramentos. Essa classificação vocês já viram lá no ensino fundamental, lá quando vocês começaram a vida escolar de vocês. E ela é super tranquila, ela é bem habitual para vocês. Eu não vou estar falando nada muito novo. A gente pode dividir substantivos em comum e próprio. O que é isso? Comum é aquele nome geral que a gente pode dar a todas as coisas. Por exemplo, árvore. Se eu disser árvore, vocês vão pensar em uma determinada árvore. Mas não existe um tipo específico que vocês vão lembrar se eu falar árvore. Alguém pode pensar em uma de um jeito, outra pessoa pode pensar de outro. Agora, se eu disser assim para vocês, coqueiro, vocês não vão pensar numa bananeira, vocês não vão pensar numa figueira, numa laranjeira, numa macieira. Vocês vão ter aquela imagem que a gente desenha desde criança, com o caule comprido e as folhas. Isso é próprio. É quando a gente dá um nome para um ser específico, a gente determina. Se eu disser assim, por exemplo, aluno. Aluno é um nome geral. Pode determinar qualquer pessoa que está dentro de uma sala de aula. Agora, se eu disser assim, João. João é o nome de um determinado aluno. Então, a gente vai dizer comum quando se refere a todos e próprio quando ele se refere a um ser específico. Simples e composto. É bem basicão. Simples, ele é formado por uma palavra só. Composto, quando eu tenho mais de uma palavra para formar aquele mesmo substantivo. Ontem eu dei um exemplo. Guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto. Ele é formado pela palavra guarda, acrescido da palavra chuva. Agora, se eu dissesse só chuva. Chuva seria um substantivo simples. Primitivo e derivado. Primitivo é aquele substantivo que vai ser o primeiro. É dele que eu faço outros. E o derivado, por consequência, vai ser o substantivo que é formado a partir de outros substantivos ou outras palavras. Por exemplo, livro. Livro é um substantivo primitivo. Lembram de radical, né? Que a gente comentou na última aula? É isso aí. É ele que dá a base do significado de qualquer outra palavra que venha depois dele. Agora, se eu disser livraria. Livraria é derivado de livro. A partir de livro, acrescentando um sufixo que a gente já viu na aula passada, a gente vai formar a palavra livraria e essa palavra, então, vai ser um substantivo derivado. Concreto e abstrato. Esses termos aqui, às vezes, ficam um pouco confuso na cabeça dos alunos. Mas quando a gente trabalha com os pequenininhos, lá no início, quando a gente apresenta a substantiva para eles, a gente define que concreto é aquilo que dá para pegar. Que é uma definição mais fácil de vocês lembrarem. Por exemplo, caneta. Caneta eu pego. Isso é concreto. Agora, por exemplo, fome, medo, saudade, são coisas que são imateriais, elas não têm vida própria. Elas precisam de alguém para existirem. Quando a gente tem isso, que não é uma vida própria, a gente vai dizer que o meu substantivo é abstrato. Agora, se é um objeto, se é alguma coisa materialmente existente, ele é concreto. O último tipo que a gente tem ali é o coletivo. Passa para o próximo slide, que eu acho que fica mais fácil do pessoal entender. Coletivo é uma palavra que, mesmo no singular, ela vai determinar um conjunto de coisas. É uma palavra que determina várias coisas ao mesmo tempo. Eu trouxe aqui três imagens. Combeia é uma palavra que vai determinar um conjunto de abelhas. Alcateia é uma palavra que determina um conjunto, um conjunto de lobos. Cardume, uma palavra para determinar um conjunto de peixes. E assim a gente tem outros tantos, constelações, que indicam um conjunto de estrelas, bibliotecam um conjunto de livros. O que é importante é saber. Essa variação de conjunto, essa denominação de conjunto, ela se dá mesmo que esse substantivo esteja no singular. Ele não precisa ser colocado no plural para daí se dizer que aquilo ali denomina mais de um ser. Que é diferente do prefixo, não, desculpa, da desinência de número. Se eu disser menina, meninas é plural, não é coletivo. Agora, se eu disser estrela, constelação é coletivo. Porque é um conjunto de estrelas. É como se fosse um bloco de pessoas, de objetos. Um bloco de coisas. Agora, eu posso também fazer o plural no meu coletivo. Eu posso dizer constelação ou constelações. Próximo slide. Flexões. Flexão é muito legal. Não, não é aquela que a gente faz na academia. Não é isso. Flexão é uma característica que as palavras variáveis possuem. Lembram quando eu disse ontem, na nossa primeira aula, que existem palavras que são variáveis e classes de palavras que são invariáveis. Que até naquele infográfico lá do início, estava assim, em verde as que eram invariáveis e com várias cores as que eram variáveis. E eu falei para vocês, variável é aquela palavra que a gente pode botar. Desinências, de gênero, de número, que a gente vai modificar. E as invariáveis permaneceriam iguais. Mas, os substantivos fazem parte de palavras que são variáveis. Por quê? Porque neles eu posso mexer, tanto para formar feminino, quanto para formar plural. A gente vai ter três tipos de variações, de flexões, quando a gente estiver falando de substantivos. A primeira delas é a de gênero. Gênero, ontem também comentei com vocês, quando nós falávamos das desinências, feminino e masculino. Sempre que aparecer gênero em língua portuguesa, vocês vão pensar, feminino e masculino. A gente vai ter, primeiro, dois tipos de gênero. Isso é importante. O primeiro deles é biforme. Lembram que eu comentei com vocês que a gente tem que prestar atenção no nome que as coisas têm em português. O nome ajuda a gente a entender. A gente falou de radical na última aula, que o radical era aquilo que ficava igual. O radical determinava forma. Forma. Biforme. Um substantivo biforme é aquele que tem duas formas de se escrever para determinar gênero. Por exemplo, menino ou menina. Eu tenho aqui um O e eu tenho um A. Mas, professora, mudou só uma letra. Isso é outra palavra? Sim, é outra palavra. Eu me chamo Luana. Se trocasse uma letra, não seria o meu nome. Meu nome seria outro. Mas isso também pode acontecer não só com essa troca de desinência. A gente pode usar a desinência de gênero para fazer um substantivo biforme ou a gente pode fazer isso formando uma nova palavra. Como, por exemplo, boi e vaca. Boi é uma palavra que vai determinar masculino e vaca vai ser uma palavra, então, que vai determinar feminino. Quando isso acontecer, quando a gente tiver duas palavras, uma para o feminino e outra para o masculino, a gente vai chamar isso daqui de substantivos biformes. Ok? Biforme, duas formas. Se biforme são duas formas, uniforme, por uma questão de lógica, vai ser uma forma. Vai ser aquele substantivo que não vai ser flexionado, a gente não vai ter como mudar o gênero dele mexendo na palavra. Esses substantivos uniformes vão se dividir em três tipos diferentes. Primeiro deles, comum de dois gêneros. Lembra? Pensa no nome que as coisas têm. Comum é uma palavra que é comum. Ela é igual. de dois gêneros. É uma palavra que funciona tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Como é que a gente vai saber, então, se ela é feminina, se ela é masculina, se ela funciona para os dois? A gente vai ter essa organização através do que vem antes dessa palavra, que pode ser um artigo, um pronome, até um adjetivo que caracterize ela. Por exemplo, o jornalista e a jornalista. Então, eu tenho aqui o meu artigo, o, e o meu artigo, A, que vão dizer que aquele substantivo neste momento está sendo usado no gênero masculino e neste outro momento está sendo usado no gênero feminino. Comum de dois gêneros. Tranquilo. Sobre comum é aquele substantivo que só existe no feminino ou ele só existe no masculino. Não tem como eu fazer essa troca. Não existe uma troca de um gênero para o outro nem através, por exemplo, de artigos. Vou dar um exemplo aqui. Criança. Criança é uma palavra, é um substantivo que lá é do gênero feminino. Porque eu vou sempre dizer a criança. Nunca o criança. E ela não é biforme porque ela sempre vai ser escrita criança. Então, não existe ou criança. Por isso, ela é sobre comum. Um exemplo no masculino. O indivíduo. A gente usa sempre no masculino. Isso não vai para o feminino. O que é importante falar sobre gênero? Além de vocês entenderem isso, às vezes, a troca do gênero, ela vai mudar o significado de uma palavra. Por exemplo, a cabeça é a parte do corpo humano. Agora, se eu digo assim, ele é o cabeça do grupo. O cabeça, ali vai ter um significado de líder. O grama e a grama. A grama é verde, é pasto, é no chão. tá? Agora, o grama vem de o quilograma. Por isso que a gente pede no mercado, quero duzentos gramas de queijo e não duzentas gramas de queijo. Tá? Aí a dica, tá, pessoal? Essas particularidades, a gente precisa prestar atenção para não acontecer de a gente usar um substantivo de uma forma errada por fazer essa troca sem se dar conta. O terceiro tipo de variação de gênero uniforme são os epicenos. Eu brinco com os meus alunos. É a variação dos bichos, é dos animais. Como é que funciona nos epicenos? A gente vai usar o epiceno para determinar se um animal é do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas a gente vai fazer isso com o auxílio de duas outras palavras. Por exemplo, girafa macho e girafa fêmea. Quando a gente precisar usar substantivo, aliás, precisar usar as palavras macho e fêmea para determinar o gênero de determinados animais, aquele macho e aquele fêmea vão me dar o gênero desses substantivos e então eles vão ser epicenos. Tá, professora? Então, toda vez que aparecer um animal o gênero é epiceno. Não. Por que que não? Lembram aqui? Boi? Vaca? Se der para fazer essa troca, por exemplo, cachorro, cadela, galinha, galo, se a gente puder fazer esta troca, ele é biforme. Ah, antes de eu ir para a flexão de número, uma coisa que é importante falar sobre flexão de gênero. Existem palavras que quando a gente troca para o feminino ou para o masculino, a gente muda o significado da palavra. E a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com isso. Vou dar dois exemplos para vocês. Cabeça. Se eu digo a cabeça é parte do corpo humano, né? Agora, se eu digo ele é o cabeça do grupo. O cabeça é o líder, não é mais parte do corpo humano. Então, a troca do gênero de feminino ou masculino vai mudar o significado dessa palavra. Um outro exemplo simples que a gente usa no nosso dia a dia. Grama. A grama é aquela verdinha que a gente tem lá em casa. A grama é vegetação. O grama vem de quilograma, tem a ver com peso. Então, assim, a gente chega no mercado e pede eu quero duzentos quilogramas de queijo e não duzentas quilogramas de queijo. Por quê? Porque duzentos tem que ser masculino porque se refere a quilograma. E se eu mudar para duzentas gramas, parece que eu estou indo comprar pasto. Flexão de número. É o segundo tipo de flexão que pode acontecer. Os substantivos eles vão ficar tanto no singular quanto no plural. Mais adiante eu trouxe um slide mais específico sobre isso. Então, por enquanto a gente não vai conversar sobre esse assunto. O terceiro é a flexão de grau. O que é grau? Para o substantivo o grau vai funcionar com diminutivo e aumentativo. Exemplo, casa. Casebre é o diminutivo disso. Casebre é uma casa pequenininha. Agora, casarão vai ser o aumentativo de casa. Tem que tomar cuidado aqui no grau porque existem os falsos aumentativos ou falsos diminutivos. Por exemplo, cartão. Ah, recebi um cartão da minha amiga. Cartão não é uma carta grande. Ah, o portão da minha casa. Tudo bem, o portão pode até ser grande, mas ele não é uma porta grande. Ele é uma outra coisa com essa denominação. Então, tem que tomar cuidado com esses falsos aumentativos ou diminutivos e com palavras que ao longo da variação linguística, ao longo do tempo, perderam essa característica de aumentativo ou de diminutivo. Vamos olhar no próximo slide que a gente tem algumas coisas sobre números. substantivos simples, vocês estão acostumados a fazer flexão de número. Por exemplo, anel, anéis, casa, casas, tranquilo. Agora, quando a gente tem substantivos que são compostos, lembram, a gente falou, formados por mais de uma palavra, às vezes fica um pouco difícil de fazer essa flexão. Como é que isso vai funcionar, então, se o meu substantivo for composto? Eu trouxe aqui uma tabelinha que dá para facilitar, mas tem muito de lógica nisso. O processo de se fazer plural de composto, ele é muito lógico. Vocês querem um exemplo? Eu vou começar aqui por baixo, tá? Verbo mais um substantivo. Verbo faz plural? Sim e não. Verbo conjuga. Eu posso dizer, por exemplo, que a pessoa do meu verbo é uma pessoa do plural, como, por exemplo, nós. Nós é uma primeira pessoa do plural, mas o verbo para fazer plural ele tem que conjugar, ele não faz plural. Eu não digo assim, cantar e, até posso dizer o cantar e o cantares, mas geralmente verbo não faz plural. Então, como é que a gente vai fazer essa variação de plural quando tiver um verbo na palavra? Verbo não vai ir para o plural. Se o verbo não vai para o plural, eu só vou pôr no plural o meu substantivo, porque o substantivo faz plural. Eu preciso pluralizar alguma coisa ali. Então, verbo mais substantivo, eu vou colocar só o substantivo que vai ser o meu segundo elemento no plural. Guarda é chuva, guarda é verbo. Chuva é substantivo. Qual dos dois eu vou botar no plural? Só o substantivo. Então, aqui tem alguns exemplos. Substantivo mais substantivo. Substantivo vai para o plural? vai. Então, eu vou botar os dois. Couve-flor, couve-flores. Substantivo, preposição e um outro substantivo. Vai para o plural? Só o primeiro? Pé de moleque. Pés de moleque. Substantivo mais adjetivo ou se inverter também, tá? Adjetivo mais substantivo. A regra é a mesma. Os dois vão para o plural. Cartão postal, cartões postais. Amor perfeito, amores perfeitos. Tá? Palavra invariável mais palavra invariável. O que é uma palavra invariável? Aquela que não faz substantivo, não faz plural, não faz gênero, tá? Se elas são invariáveis, a gente vai fazer assim. A gente vai manter a primeira, olha aqui no exemplo, sempre viva. Sempre vivas. a primeira se mantém invariável e a segunda a gente vai manter no plural. E quando a gente tiver palavras repetidas ou semelhantes, a gente vai colocar a segunda no plural. Pula, 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 pula. Ou, no caso de uma palavra semelhante, por exemplo, tic-tac, a gente pode dizer tic-taques. Tá? Próximo slide. Vamos exercitar, então, se vocês aprenderam o que é um substantivo. Aqui vocês têm que pensar a única alternativa que teriam três substantivos. Com sérias dificuldades financeiras. Sérias não é, financeiras não é, só tem dificuldades. Uma, a letra A não é. B, não consegui prever nem a crise econômica atual. Só temos crise, também não é. vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas. a gente tem aqui, arquivos, bibliotecas, duas, não é. Precisa da confirmação do endosso e do impresso. Três substantivos. Passa para o próximo, achamos a nossa alternativa que tem três substantivos. Uma dica fácil para vocês, como achar os substantivos. Passa para o próximo. artigos. Esses camaradas aqui ajudam a gente a encontrar quais são os substantivos em uma frase. Por quê? O artigo é uma palavra que vem antes de um substantivo. Se eu posso colocar um artigo ali na frente, é porque o que eu tenho ali é um substantivo. A gente tem dois tipos de artigos. A gente tem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Pensando no nome, artigo definido é aquele que determina alguma coisa. Artigo indefinido, ele fala de uma maneira mais abrangente. É diferente eu dizer me alcance a caneta ou me alcance uma caneta. A caneta, eu estou pedindo uma caneta específica. Agora, se eu disser me alcança uma caneta aí, esse uma caneta pode ser que tenha, sei lá, cinco em cima da mesa. E eu estou pedindo uma só. Eu não estou especificando. Por isso que eu digo que ele é um artigo indefinido. E se acontecer de eu colocar um artigo na frente de uma palavra que não é um substantivo, o que vai ocorrer é o processo de substantivação. Na última aula, na aula um de morfologia, eu comentei com vocês assim, ou sim, eu dei esse exemplo, a noiva disse ou sim. Sim é advérbio. Eu coloquei um artigo na frente, ele passa a ser um substantivo. se aparecer a questão perguntando para vocês quais são os substantivos ou quantos substantivos tem ou quantos substantivos vão ir para o plural se eu mudar alguma palavra, é só vocês pensarem. Cabe um artigo na frente? É substantivo. Tá? Próximo. Adjetivo. Vou começar adjetivo com vocês de um jeito diferente. Vamos ver se vocês conseguem pensar o que é um adjetivo. Eu vou ler as definições e depois a gente vai passar para o próximo slide. Adjetivos. Sobre adjetivos é correto afirmar. Letra A. Classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhes qualidades, estados, aparência. Letra B. Classe de palavra invariável que modifica o sentido de um verbo do adjetivo ou do advérbio. Letra C. Classe de palavras que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. Letra D. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. E letra E. Conjunto de verbos que em uma determinada frase desempenham o valor de um único verbo. Vamos para o próximo slide. Adjetivos. Trouxe várias imagens aqui para vocês e eu acho que vai ficar bem fácil de entender o que eles são pelas imagens. Pizza. Gostosa. Gostosa é uma característica, uma qualidade. Carro. Eu posso dizer que esse carro é antigo. Eu posso dizer que esse carro é colorido. Eu posso dizer que esse carro é antiquado, se eu não gostar de carro assim. Prédio. Eu posso dizer que esse prédio é alto, que ele é bonito, que ele é cinza. Menino. Eu posso dizer que ele é moreno. Eu posso dizer que ele é solitário, pensativo. mulher. Eu posso dizer que ela é ruiva, que ela é atraente, eu posso dizer que ela é misteriosa. Tudo isso que dá característica, tudo aquilo que determina o que é um ser, aquilo que dá uma qualidade, aquilo que dá um defeito, tudo isso é adjetivo. Então, vamos para o próximo. Se essa fosse a nossa questão, a resposta correta seria a letra A, classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhes qualidades, estados ou aparências. Vamos para o próximo. Adjetivos têm um negócio legal. Além deles fazerem as variações, tem algumas classes dentro dos próprios adjetivos. Primeira delas, o que a gente chama de adjetivo pátrio? Pensa, pátrio, tem a ver com pátria. É o lugar de origem ou de nascimento de seres ou objetos. Exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci em São Sebastião do Caí. Então, eu sou caiense, gaúcha, brasileira. Eu tenho o meu adjetivo pátrio, da cidade, do estado ou do país. e se fosse um objeto, por exemplo, eu posso dizer que eu ganhei um vinho chileno. Um vinho chileno indica o lugar de origem, onde esse objeto foi fabricado, foi constituído. Segunda delas, locuções adjetivas. As locuções são muito legais, porque os adjetivos podem funcionar sozinhos, uma palavra dando características ou eles podem ser duas palavras. Essas duas palavras geralmente vão seguir esse padrão aqui. o que é isso? Uma preposição mais um substantivo. Tá, pessoal? Geralmente, geralmente, não é sempre, geralmente, as locuções adjetivas vão ser formadas de uma preposição adicionada a um substantivo. E essas duas palavras juntas vão fazer o papel do que seria um substantivo sozinho. Olha ali, eu trouxe três exemplos. Tem um problema de coração. Eu posso substituir esse de coração por um problema cardíaco. Se eu consigo achar um substantivo correspondente, aliás, um adjetivo correspondente, eu sei que aquilo ali é uma locução adjetiva, porque ela faz o papel do que seria um adjetivo numa frase. As festas de junho são famosas na cidade. As festas juninas. ou ela tem atitudes de criança, ela tem atitudes infantis. Tem uma lista enorme de locuções adjetivas e de adjetivos pátrios. Eu aconselho vocês a darem uma pesquisada, retomar esse material, vocês conseguem essas listas inclusive na internet. Dá uma olhada, tem alguns que são mais comuns para a gente, tem outros que nem tanto. Agora, as locuções adjetivas nem sempre podem ser trocadas por um adjetivo correspondente. A aula de português foi adiada. A gente não vai dizer a aula portuguesa foi adiada, porque não é, é diferente de eu dizer assim, ela é portuguesa porque ela nasceu em Portugal. Ali não, de português vai funcionar como uma caracterização desse substantivo e ali então a gente vai ter uma locução adjetiva que não faz flexão. Próximo. A flexão dos adjetivos ela vai acontecer também em gênero em número e em grau. Gênero, feminino e masculino, bonito, bonita. Número, singular e plural, bonito, bonitos, tranquilo. Mas a flexão de grau do adjetivo funciona de um jeito muito diferente e eu quero mostrar para vocês aqui passo a passo. Eu posso ter um adjetivo no seu grau normal. Ele é lindo, tranquilo, ele é lindo, normal, não teve mudança nenhuma. Eu posso ter o meu adjetivo no comparativo. O que é isso? Eu vou ter um ser e outro ser. Eu vou pegar uma mesma característica desses dois seres e eu vou comparar como é que ela funciona entre os dois. Olha ali, o meu grau comparativo pode ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Eu posso dizer, esse rapaz é mais lindo do que esse. Eu estou botando ele em superioridade. agora eu posso dizer, este rapaz é tão lindo quanto esse. Está em igualdade. Ou eu posso dizer, este rapaz é menos lindo do que esse. Está em inferioridade. Mais, tão quanto, menos. Vamos repetir. Mais, tão quanto, e menos. É a mesma característica para os dois. Isso é o grau comparativo. Agora vamos olhar ali o superlativo. O superlativo se divide em dois tipos. Eu vou começar com o de baixo que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Superlativo absoluto. Eu vou ter um rapaz, eu vou ter um rapaz, eu vou ter uma característica que vai se referir a só um ser. É só ele. E eu vou elevar essa característica é o seu grau máximo. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. E isso vai acontecer de duas maneiras diferentes. Eu posso ter isso através de um processo que a gente vai chamar de superlativo absoluto sintético. O que é isso? Eu vou pegar o meu adjetivo e eu vou acrescentar a ele uma terminação. Eu vou acrescentar a ele um sufixo. E esse sufixo, essa terminação vai indicar se esse adjetivo está no seu grau máximo. Exemplo, este rapaz é lindíssimo. Esse íssimo vai mostrar que esse lindo foi intensificado. geralmente as terminações mais comuns são íssimo, érimo e ílimo. Ágil, agílimo. Pobre, paupérrimo. Superlativo absoluto analítico. Em vez de acrescentar uma terminação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outra palavra que vai servir para intensificar aquela característica. Este rapaz é muito lindo. ele é bastante lindo. Eu estou usando aquele muito, aquele bastante para intensificar. Último tipo de superlativo. Superlativo relativo. também vai acontecer de duas formas. De inferioridade ou de superioridade. Como é que a gente vai fazer isso? Vai funcionar assim. Em vez de eu ter uma característica e comparar com outro ser a mesma característica, eu vou ter uma característica e eu vou comparar essa característica com vários seres. Com um conjunto de outros seres. é um sobre vários. Se eu disser assim, este rapaz é o menos lindo daqui. Menos lindo daqui. Eu estou dizendo o quê? Eu tenho vários rapazes e de todos esses rapazes este é o menos. Agora, eu posso ter isso também para cima. Tenho vários rapazes. E eu vou pegar essa característica deste rapaz e vou dizer este rapaz é o mais bonito daqui. Então, essa característica está sendo elevada ao seu grau máximo. Só retomando bem rapidinho. Comparativo. Um com um. Superioridade, igualdade ou inferioridade. Beleza? Superlativo relativo. Um com vários. Pode ser superioridade ou pode ser inferioridade. que o absoluto, um ser. Esse um ser, ele vai acrescentar essa característica no seu grau através de um sufixo ou de uma palavra que funcione ali para intensificar. Próximo. Numeral. Só vou ajeitar meu fone que meu fone caiu, gente. Só um pouquinho. Numeral. Poxa, professora, aula de português eu tenho que me preocupar com numeral. Pois é. Numeral também existe em português. Por quê? Faz parte do que a gente usa para escrever e para se comunicar. Então, a gente vai ter essas caracterizações, essas classificações de numerais. multiplicativo. Ele tem o triplo da minha idade. Eu pego a minha idade vezes três é triplo. Essa palavra triplo vai indicar que são três vezes aquela coisa. Ordinal. Vai indicar uma ordem. Pensa em uma fila. Vocês fizeram fila na escola provavelmente em algum momento. Vocês diziam assim, ah, eu sou o segundo da fila. O que é o segundo da fila? É aquele que fica atrás do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro são todos ordinais. Eles vão indicar uma ordem. Cardinal. É um número como a gente conhece. Um, dois, três, trezentos, quinhentos é um número simples. Fracionário. Era meio dia e meia. Lembram de fração, né? De matemática. Imagina aquele gráfico, né? A gente vai dividir aquele pedacinho que sobra. O nome que a gente der para ele vai ser um numeral fracionário. E o coletivo também ele vai indicar então esse conjunto de seres, tá? Então a gente vai ter ali, comprei uma dúzia de bananas. O que é uma dúzia de bananas? Dúzia de bananas vai ser, né, doze bananas. Então a gente vai ter ali um número para indicar aquela quantidade. É a mesma coisa de eu dizer assim, ah, na minha escola eu tenho a aula organizada por trimestre. Trimestre são três meses. A palavra trimestre é um numeral coletivo que vai indicar aquele conjunto de três meses, tá? Vamos adiante. Eu só quero dar esse exemplo e a gente concluir a nossa aula porque meu tempo está se esgotando. Às vezes é fácil confundir numeral com artigo quando é o caso da palavra um, tá? Como é que a gente vai fazer essa determinação? Como é que vai ficar fácil para a gente distinguir? É só vocês pensarem em outros numerais. Ele abriu o jornal e começou a ler um artigo. Ler uma notícia, ler uma reportagem, tá? Um artigo. Eu vou dizer assim, ele abriu o jornal e começou a ler dois artigos? Três artigos? Ou eu estou dizendo assim, ele abriu o jornal e decidiu ler aquele determinado contexto, aquela notícia, aquela informação. Agora pensem, ele escreve um artigo por semana. Ele escreve um. Eu posso dizer, ele escreve dois, ele escreve duzentos artigos por semana. Ali eu tenho uma quantidade. Ali eu estou indicando o quê? Ele está falando de um artigo. Eu posso dizer dois, três, quatro. Se vocês conseguirem fazer essa troca por outros numerais, vocês vão ter certeza se o que está ali é um numeral ou se ele é de fato um artigo indefinido. Pessoal, para hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre pronomes e também sobre verbos. Eu espero vocês aqui, acompanhem as aulas, a gente está muito feliz com o resultado, com o retorno que vocês já têm dado e eu espero de coração poder ajudar vocês nessa jornada e partiu passar. Era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.